Música Olá, estamos começando mais um Sem Limite. Nosso bate-papo hoje é sobre saúde, saúde da sua visão. Você já ouviu falar em ceratocone? Você sabe o que é isso? Principalmente você que tem miopia, astigmatismo. Será que tem a ver com esses probleminhas todos? Estamos recebendo aqui o doutor Adriano Biondi, oftalmologista, que já esteve com a gente no Falando Nisso, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Também no Sem Limite. Doutor Adriano, a gente vai soltar algumas perguntinhas que ficaram pendentes no Falando Nisso, sobre problemas de visão. Mas antes, eu queria falar sobre esse problema que pouca gente conhece e que muita gente pode ter e sequer tem conhecimento, que é o tal do ceratocone. O que é isso? Ceratocone, o nome dele já dá uma boa dica do que acontece. A forma cônica da córnea. A nossa córnea tem um formato que define o grau que nós temos. Então, uma córnea bem regularzinha, bem esférica, confere a alguém uma visão perfeita. Uma córnea ovalada, ela confere um astigmatismo, por exemplo. E uma córnea cônica pode gerar um astigmatismo de difícil tratamento. E o ceratocone é exatamente isso. Nós estamos vendo uma imagem aí, ela parece uma bolinha, uma bolsa d'água, essa córnea. Isso, ela é protusa, você tem um aumento da curvatura anterior da córnea mais deslocada na região inferior. Isso ocorre por uma fragilidade da córnea, uma fragilidade do próprio colágeno que compõe a córnea. A córnea é como se fosse o nosso vidrinho do olho, a lente do olho principal. E ela tem uma estrutura, tem uma espessura. E no ceratocone, essa espessura é menor, a córnea é mais fina. A composição do colágeno é diferente e ela é determinada geneticamente. Existe uma característica hereditária na formação do ceratocone. Eu vou pedir para o pessoal colocar a foto outra vez. Dá a impressão que existe um líquido ou mesmo um arzinho no meio. Dá a impressão que se a gente encostar uma agulha, fura. Exatamente. Tem alguma coisa no meio disso? Tem. A córnea é transparente e atrás dela tem água. É o muracoso. Natural. Nosso olho é preenchido na parte anterior dele por um líquido chamado muracoso. Não é só água. É água, tem sais, tem proteínas, tem células, tem vários componentes que compõem essa água. Mas ela tem que ser transparente e ela tem uma pressão, que é o que às vezes está aumentada e gera o glaucoma no olho. E a córnea, por ser transparente, parece que é realmente uma bolsinha segurando a córnea. É, parece uma agulha, uma bolinha. Isso. E essa foto é muito bonita porque ela mostra o ceratocone, vamos dizer, natural. Não é uma foto de um exame topográfico. É uma foto da córnea com ceratocone avançado. Os ceratocones não são tão protrusos quanto esse da foto. Esse a gente trouxe para justamente mostrar do que se trata. E você imagina o grau que isso gera para essa pessoa. Ou seja, ela está enxergando muito mal. Muito mal. Tem sintoma? A gente começou o programa falando da miopia e do astigmatismo. Essas pessoas que têm astigmatismo ou miopia, a tendência é maior de desenvolver um ceratocone? Os sintomas principais do ceratocone são o embaçamento que ele gera. Então, você tem um embaçamento visual principalmente para longe porque o ceratocone miopiza e gera um astigmatismo miópico, na grande maioria das vezes. Então, as pessoas passam a não enxergar tão bem de longe e as imagens ficam distorcidas. E essa distorção, ela é especialmente mais difícil de tratar no ceratocone, porque existe a simetria. Então, na foto dá para ver que a parte de baixo é mais curva que a parte de cima. Agora, a gente tem um gráfico de evolução. A evolução é rápida? É muito variável. Aqui mostra um exame de uma evolução muito rápida. Não é bem assim que ocorre. A evolução, ela ocorre ao longo de anos e predomina os primeiros sintomas na fase da adolescência, principalmente na adolescência. Um adolescente que está com mudanças muito rápidas, por exemplo, da visão de um determinado grau para outro, astigmatismos acentuados, são suspeitos para ceratocone. Então, aí precisamos fazer exame de topografia para verificar. Quando a gente fala assim, essas mudanças de graus, por exemplo, ele foi fazer um ano, um exame e está, sei lá, com um e meio. Chegou no ano seguinte e está com três, quatro. Essa mudança muito brusca, esse aumento muito brusco, pode ser uma indicação? Principalmente o aumento muito brusco do astigmatismo. Porque imagina, se o olho está crescendo em uma fase de estirão do adolescente, é natural que a miopia cresça também sem ceratocone. Então, eu tenho um, ano que vem eu tenho dois e meio. Nossa, aumentou um e meio em um ano, mas está com 14 anos de idade, é uma fase que a gente cresce bastante. Agora, tinha meio grau de astigmatismo, agora está com três graus de astigmatismo. Pode ser perigoso. Ah, e pode ser um sinal indicativo de ceratocone. Tem exame que facilmente a gente detecta. Isso é detectado em consultório? Em consultório. É feito uma avaliação topográfica da córnea e a topografia mostra claramente o sinal de assimetria desse astigmatismo. A gente tem a impressão que a córnea, pela foto, se der para repetir, vou pedir para a produção, a gente tem a impressão que além da assimetria, ou seja, aparece aquela bolsinha de água, né, como a gente está vendo aí, a gente tem a impressão que ela fica mais fina ou não? Fica. Fica? Fica mais fina. A implicação clínica principal desse afinamento é justamente a fragilidade que ele traz da córnea, né, e você muitas vezes gera uma frustração para as pessoas, porque imagina que a pessoa começa a ter um grau progressivo de astigmatismo miópico ou de miopia, a visão embaça. O que ela procura? O tratamento, quer ficar livre do óculos, vai procurar um tratamento com laser para não precisar usar óculos. Pela córnea ser mais fina e ser mais fragilizada por conta do ceratocônia, a gente não pode aplicar o laser para tirar o grau. A gente pode usar o laser, um outro tipo de laser, para reforçar a córnea, mas para tirar o grau não pode. Então isso gera um pouco de, um sentimento de frustração. E é uma frustração também porque o óculos muitas vezes não é suficiente para proporcionar uma visão adequada. Por causa dessa assimetria toda tortinha. Isso. Porque o óculos, ele é simétrico. Um óculos bem feito, ele é simétrico. Ele é em cima e embaixo, ele tem o mesmo grau. Então, quer dizer, a gente pode dizer para a pessoa que apesar de ela ter consultado o oftalmologista, o óculos não está dando certo, não está enxergando, já foram descartadas todas as possibilidades de grau, que ela verifique o ceratocônia ou no primeiro exame o médico já consegue detectar? No primeiro exame, se você achar que o astigmatismo é de difícil tratamento, você já suspeita e aí você faz uma topografia que imediatamente já mostra o ceratocônia. E tem hoje, existe uma gama de possibilidades para você tratar e tratar bem o ceratocônia. É uma coisa muito diferente de poucos anos atrás que não tinha tanta possibilidade de tratamento. Ok, então. Bom, a gente vai fazer a primeira paradinha aqui no Sem Limite e é justamente isso que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para você. Como tratar esse problema. Será que tem solução? Fica aí que a gente volta já já.